Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa touquinha aqui, que eu vou ser vovó até dia 8. Então eu vou fazer o kit maternidade, que é a touquinha, a luzinha e a botinha. Então eu vou começar com a touquinha, tá bom? Ela é super fácil de fazer e fica muito bonita no bebê, tá? Então vamos começar? Então assim, nós vamos precisar de lã pra bebê. Eu não vou falar propaganda de marca nem nada, é lã pra bebê. Só quando você comprar, fala o que é a lã pra bebê, tá bom? Ela é fininha e é de lã. Eu vou fazer hoje na cor azul clara, também vamos precisar de uma lã mais grossinha, pra dar os retoques aqui, ó, que nem aqui, ó. Viu? Aí, aí vocês também pedem uma lã grossinha, né, pra fazer retoque, vai ficar muito bonito. Também vamos usar agulha. Agora, eu tô usando a 3, 3,5, 3,3, vai, que é a melhor também, só que a minha é 3,5. Se usar a 3 também dá, tá bom? Então, é, agulha 1,75, né? É, também agulha de tapeceiro, que é pra vocês dar o retoque e tesoura, tá? Bem, nós vamos começar, deixa eu ajeitar aqui. Vamos começar fazendo o anel mágico, né? O anel mágico eu já ensinei em outros vídeos, você põe assim os dois dedinhos, roda o anel para cima, puxa, entra nele, puxa e pega, tá bom? Então, nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais 17 pontos altos dentro do anel mágico. Já fiz 1, que as 3 correntinhas equivalem a 1 ponto alto, né? E vamos fazer mais 17, ó, totalizando 18 pontos altos. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oito, opa, opa, desculpa, 8, 8, E vamos fazer mais 17 pontos altos. Eu já fiz 12 pontos altos agora, né? E meus planos altos só saber since 19 pontos altos? Compensa, eu já fiz 12 pontos altos. E eles filmaçãobe open... Então, eu fiz e Paulo dois. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto